Música Meu tesão, fala isso aí da mostarda A salada da alface junto com a... Com uma folha de mostarda Uma folha de mostarda A mostarda, olha gente, isso aqui é uma propriedade orgânica Olha o tamanho da folha da mostarda Aí tem gente que fala assim, orgânica é tudo franzino Depende, depende se você maneja bem Se você trata bem o solo Depende do momento também Porque toda propriedade orgânica tem um processo de transição Então, essa propriedade já está há muitos anos E já tem um reconhecimento de que realmente não tem futuro, é orgânico Olha aqui a Joninha, olha Vamos ver se eu consigo Olha a Joninha aqui, olha que linda Ela é uma polinizadora Que lindo que está Isso aqui o que é, seu Zezão? Seu Zé Essa aqui o que é, essas flores? Essa aí é da mostarda É a mostarda Olha, ela está florando Essa aqui é a semestre, essas vaginhas Gente, eu vou levar Olha as vaginhas aqui Gente, isso aqui não é folha, gente É vagem Olha a prosperidade, um pé Olha quantos pés vai girar Cadê sua mão? Aqui, olha Você vê um pé Quanta vagem tem Isso é a prosperidade e abundância da natureza E muda o sabor, né? O sabor fica outro Ele está falando Pega uma salada de alface e põe uma folha de mostarda Também a folha da sua mostarda vale um pé de alface É verdade E ele disse que a salada fica muito mais gostosa Fica, fica mais gostosa É isso aí, gente Eu faço sempre aqui Quando eu vou fazer salada de alface Punk na moleira Eu ponho a mostarda junto Nossa, é bom demais Tem gente que só come a mostarda refogada, né? Aham E eu prefiro ela na salada do que refogada Mas ela maior, ela fica um gosto diferente? O que? Ela maior a folha? A folha? Não O sabor dela é o mesmo Olha aqui, esse aqui está soltando um caixinho de flor já Ela vai subir o caixinho de flor E vai fazer igual esse aqui Nossa, um pé vira trocentos mil pés Ah, eu vou levar uma folha para fazer uma salada agora Gente, isso aqui é um pé de guando ou guandu Eu não sei Cada região tem um nome, né? Uma acentuação Você vê que tem vagens já secando e vagens frescas Quando eu era criança, aí tem, ó Tem flores, tem todos os estágios Tem vagens bem no início Vagens bem maduras Essa é uma produção orgânica, é assim A planta é viva Então ela está com tudo E quando eu era criança, eu tinha o meu pé de guando É um arbusto, na verdade Tinha até uma escada para eu subir para colher Então eu colhia as vagens, assim, nesse estágio, ó Nesse estágio aqui E cozinhava com água e sal E sentava, assim, no chão da varanda E comia Isso daqui se chama petipoá dos pobres Ou petipoá rústico Mas para o agrônomo, para o agricultor Isso aqui é um repositor de nitrogênio no solo Então é muito comum eles plantarem bastante guando Para melhorar o solo Eu vou levar a semente para doar para os meus amigos E para plantar no meu prédio E voltar a lembrar os momentos ricos e felizes da minha infância Comendo petipoá dos pobres, mas muito ricos de espírito Essa é a flor de mel As abelhas adoram, porque ela é muito doce E é uma punk O pessoal lá da aldeia quilombola, lá de Bauru Eles usam essas margaridas para tratar pessoas drogadas Então ela tem propriedade de trazer a doçura da vida Dentro de uma conexão com a natureza Uma conexão de saúde Flor de mel Arroba